E aí galera, tudo bem? Mais um Invasão HQ Bom, primeiro começa curtindo aí o vídeo, se inscrevam no canal que o vídeo tá legal e esse vídeo aqui é um quadro novo que a gente tá fazendo no Invasão que se chama Se Não Leu, Leia ou seja, se você não leu o que eu vou falar aqui leia que você vai morrer muito mais feliz vamos começar bom, eu não vou falar de coisas convencionais que todo mundo fala o Atman, Cavaleiro das Trevas, Reino da Manhã, enfim, essas coisas a saga da Fênix Negra, essas coisas vou falar de coisas que são muito boas que, meu, é obrigado você ler, entendeu? porque são coisas essenciais eu vou falar do Universo DC e depois eu vou fazer também um vídeo sobre Marvel vamos começar aqui pelo Guerra dos Anéis essa saga, uma saga do Lanterna Verde onde o grande protagonista é o Hal Jordan, né? e assim, é uma saga, é um ponto de partida muito bom pra você começar a conhecer o Universo do Lanterna Verde eu acho muito legal, é uma reformulação pelas mãos do Geoff Jones meu, é muito bem escrito e muito bem desenhado pelo magnífico brasileiro Ivan Reis A Guerra dos Anéis é volume 1 e volume 2 que deu depois a continuidade A Ira dos Lanternas Vermelhos, A Gente Laranja, aquelas outras sagas pode ser que um dia eu fale sobre isso é só uma indicação, não estou fazendo review meu, você tem que ler isso daqui eu acho que ainda é possível encontrar alguma Mega Story, tá bom? Mega Story bom, eu não tenho como deixar de falar de Crise das Infinitas Terras e Crise das Infinitas Terras, primeiro que é obrigatório pra quem gosta de DC pra quem gosta de DC porque é o ponto de partida pros quadrinhos mais adultos pra uma linguagem mais, digamos assim, menos infantilizada Crise das Infinitas Terras é lá de 80 e tantos, 86, 87 ela vem sendo copilada agora num encadernado bem grandão que tem todas as edições aqui é um material muito bem escrito pelo Marvin Wolfman desenhado pelo George Pérez cara, os desenhos são sensacionais você consegue entender toda a história ela não é muito amarrada eu não achei amarrada, por exemplo, que nem Guerras Secretas lá dos anos 80, uma linguagem bem difícil até de terminar de ler é um HQ bem gostoso de ler talvez vocês consigam achar também, se ver por aí pode comprar, que é indispensável pra quem lê DC e pra quem gosta de quadrinhos de modo geral Crise de identidade não tem nada a ver, apesar do nome ser parecido não tem nada a ver com Crise das Infinitas Terras ou as outras crises da DC crise final e crise infinita Crise de identidade se passa em torno de um mistério aqui tem uma morte de uma pessoa muito próxima de um dos heróis e meu, é investigação eu não tenho a edição definitiva que é uma capa cartonada que foi lançada pela Panini Panini, pelo amor de Deus, lança isso daqui de novo são essas edições aqui que tem em formato americano você pode achar em C, ou às vezes em algum grupo meu, isso daqui é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida principalmente da DC Comics eu chego a dizer que tá ali no top 3 de tudo que eu li da DC Crise de identidade é muito bom Superman tá na capa, mas ele aqui é quase secundário, tá bom? existem outros arquitetos aqui o Arqueiro Verde, por exemplo é uma história magnífica aqui tem uma treta, meu do mercenário com a Liga da Justiça que é inesquecível apesar de não ser uma história que tenha muita ação mas os momentos de investigação, de mistério faz você começar ali e não conseguir parar mais Crise de identidade eu vou indicar aqui agora pra pra gente terminar o Homem Animal Homem Animal é do selo Vértigo, né? que é a linha adulta da DC mas originalmente ele foi lançado pela DC então eu considero o DC, sim aqui aparece o Liga da Justiça, enfim é que ele foi inserido a Vértigo por ter umas linguagens um pouco mais pesadas palavrões, uns assassinatos bem pesados mas eu considero o material da DC isso aqui é escrito pelo Grant Morrison tem aqui as capas do Brian Boland meu, é sensacional isso daqui vem com metáforas aquela apiração do Grant Morrison mas com o pé no chão ele faz aquela apologia a gente defender mais a natureza os animais sem ser de uma forma chata além disso no primeiro volume aqui tem o Evangelho do Coyote que é um arco magnífico que faz referências a muitas coisas legais eu indico o Homem Animal isso aqui acho que deve ter na comics ainda pra pegar mesmo que você pague ali uns 30 e poucos reais pra cada um vale a pena galera isso daqui você vai querer ler e reler várias outras vezes isso aqui é sensacional indispensável pra quem gosta de DC bom, umas indicações rápidas aí espero que vocês tenham gostado logo logo a gente vai fazer da Marvel e vamos fazer isso daí curtam a rede social comentem embaixo aí o que pra você é indescrissível no universo DC obrigado, até a próxima